Fala aí galerinha, quem fala aqui é o Kotaro, Rito Piri, com mais um vídeo para vocês. Tudo belezinha? Vamos aí, Tempestade, Edmins, Ventos de Mudança, esse é um Hulk Slyke, então vamos dar uma bizarada, temos aqui trava-alvo, mas eu vou deixar em manual, não tem muitas configurações, então vamos lá. Beleza, começamos, esse jogo está previsto para ser lançado no ano que vem, em 2024, não tem data específica ainda, esse Hulk Lite, ele, eu achei, me parece interessante, então resolvi trazer para a gente estar conhecendo, estou jogando pela primeira vez, então vou estar aí descobrindo o jogo com vocês aí, com as coisas. Tá, deixa eu só mudar o ponteiro aqui, que está um pouco gigante. Beleza. Ok, tá, vamos... Deixa eu ver o tempo que a gente já está mexendo aqui, vamos ver o que a gente tem aqui. Temos personagens, temos ataque básico, golpe pesado, finalizador, é, queria resposta, né, propôs a resposta aqui, habilidade ilusiva, e temos relíquias ali também, temos academias, e temos a nossa personagem aqui, temos nível, maestria e força, resistência. Beleza, qual o nome é a ela? É infinito? É infinito. A gente tem aqui, temos, parece ser a moeda do jogo, opa, cristal, temos ali, três ali, não sei de que que é. Temos, eu acho que esse aqui é nosso sangue, né, 150 de sangue, nossa magia. Eita, não é? Ok, é isso aí? Não. Parece que vai ter puzzles, hein? Beleza. Bom, me parece que ela é uma maga de fogo, né? Bom, a diferença desse para os Rooks Light é que o Rooks Light é mais de inimigos. Então vai ter muito inimigo no cenário. A escolha de melhorias, 15% de vida máxima. Beleza. Então foco dele em inimigos e habilidades, tá? Hmm. Tchau, tchau. Tá, quebra de defesa. Beleza. Tá, quando a gente comba aqui automaticamente, ele vai tendo uma certa porcentagem de dano, tá? Então, quanto mais sequência, mais quebra de dano. No caso daqui são só quatro sequências, então, na quarta sequência, já quebra o espelho do inimigo. Lembrando aí que jogos que são versões, assim, de demonstração, o jogo não tá pronto, tá? Ele pode haver bugs, lags, direito de rendas. E, principalmente, pode dar umas bugadinhas, né? Beleza? Beleza? E aí Abertura 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 Tem que ficar esperto aqui Agora por que Medalha do cavaleiro 10% de linda máxima, questão de dano, uma boa, porque tem essas armadilhas aqui, né, golpe pesado, adquirimos dois, deixa eu ver, no inventário aqui, tô como relíquia, né, a gente vai ter outro personagem, tá, ágil, bacana, vambora, tá, melhorias, vai ser melhor em nossos atalhos, vai ser segundo, espirito, 40, parece que ser a primeira, né, uma só, uma por vez, tá, então cada melhoria vai ser uma por vez, nós estamos num espaço bem, fechado, pra poder fazer um combate, e aí 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 beleza, então toda vez que a gente atravessar o inimigo, a gente quebra a defesa dele, e aí 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 Tchau, tchau. É, mas não é bem fácil não, tá? Beleza, vamos lá. Então a gente vai ter que usar muita esquiva, hein? Tchau, tchau. Tinha que ter uma armadilhazinha pra atrapalhar o jogo, né? Tchau. 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 Sigaåtilo castle. Tchau, tchau. 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 Tem sudah de 1x. Um mentira. Ta tem uma alimentação mundial. Tchau. Tchau. Lembrando que quem quiser ler, galera, para o vídeo para ler com calma, tá? Beleza, vamos testar um pouquinho com o amanejo aqui, que eu quero ver, me deu uma coisa, não tá indo, tá, então terei que ser no início do jogo, iniciando o jogo para rodar o amanejo, beleza. Beleza, beleza, beleza. Beleza, 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 beleza. Beleza, já peguei o jeito, no momento exato que o inimigo vem, a gente faz a esquerda aqui e a gente ativa essas habilidades aqui, beleza. Beleza, beleza, beleza. Ah, deixa eu só ver se tem mais coisa aqui. Reputação. Tem que ter 20 cristais ali, né, para ativar a reputação. Tá, então a reputação aqui vai servir como ativar um pouco mais de recurso no cenário. Então quanto mais a gente ter reputação um pouco melhor ali, a gente ganha mais coisas, seria, né, mais bonificações. Beleza. Beleza. Beleza, capo 2. Tá, essa aqui que é a pegada boa de todo o Hop Slider. A gente seleciona um caminho e cada caminho vai ter um certo recurso ou vai ter, igual aqui no caso aqui a gente vai ter ouro, no outro ali pode ser que a gente tenha habilidades, recursos, relíquias e por aí vai. Então escolher o caminho é bem importante, tá. E aqui seria o chefe, né. Tá, cor. O caminho do ouro. O caminho do ouro. O caminho do ouro. O caminho do ouro. Tá. Beleza, chefe. Ponte antigas, ouro, altar de relíquias, meteoros acadêmicos, pegaminhos, ponte precioso, peixe de laminho. Ah, tá. Que é melão, hein. E aí E aí E aí E aí E aí e isso agora Ok, ok, ok. Ah, não ganhei nada. Ah, não ganhei nada. Vamos para o próximo caminho. Ok. Ah, não ganhei nada. Ah, não ganhei nada. Ah, não ganhei nada. Ah, um teleporte. Tá, deixa eu ver aqui. Uma coisa que a gente tem que lembrar. Toda vez que a gente for numa fase, que seria aqui o ato, as relíquias vão ser sorteadas. Então sempre vai ser aleatório. E a gente nunca vai vir com nada. Assim vai vir vazio de tudo. Ao menos nesse aqui tá sendo assim. Tem como escolher, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou pegar esse aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A gente tem que tomar muito cuidado com as armadilhas. Tchau, tchau. Beleza. Tá, esse é 500% de descoberta de ouro. Vai pra mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A música tá muito boa, hein, galerinha. Tchau, tchau. Pra não... Vamos pegar dois. Tchau, tchau. 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 E você vai pra 44 de dano, hein? 44... 80... 90... E aí... 60... 70... 98... Lembrando que eu sempre deixo na descrição todas as informações do estudo, da desenvolvedora e sempre deixo na comunidade um pouco mais da história do jogo, tá? E aproveitem, já aproveitem e deixam um likezinho que isso ajuda muito, muito mesmo no canal. Nossa, eu vacilei, eu juro que eu não vi essas saquinhas. Eu tô concentrado nesse... Tá vindo de dano crítico... Já tem... De cura, hein? Tá, pede dano, 60 chances de quebrar esse culto número 6, opa! Agora é o chefe! Não, tá? E aí E aí E aí Ah, ele é porra 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 Ah, ele é porra